Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos num dos países que eu acho que pouca gente aqui no Brasil já teve a oportunidade de ir. Mas nós estivemos lá em 2007. Esse país é a Mauritânia. Já fizemos postagem aqui sobre o Canadá, sobre a Suécia, países de elevadíssimo índice de desenvolvimento humano. Hoje nós vamos num dos países de mais baixo desenvolvimento humano existente na face da Terra, localizado uma parte na África Saariana, outra parte na África Sub-Saariana. É um país chamado Mauritânia. A Mauritânia tem pouco mais de um milhão de quilômetros quadrados. Vejam que a Mauritânia é um país bem extenso. Localizado na África Ocidental e tem uma população de pouco mais de 4 milhões e meio de habitantes, dos quais mais de 1 milhão e 200 vivem em sua capital, no Aqixote. Que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ir. Mas, Afrânio, o que tu fostes fazer na Mauritânia, como tu chegaste na Mauritânia? Em 2007, dei uma olhada aqui no mapa, eu estava no Senegal. Dei uma rodada pelo Senegal, boa, e estava numa cidade chamada San Luis, que fica mais ou menos aqui. Aí apareceu a oportunidade de pegar uma excursão e ir até aqui, nessa região de Rousso, que fica na fronteira com a Mauritânia e Senegal, na fronteira da Mauritânia com o Senegal. Aí pegamos essa excursão, eu e um amigo meu que estava comigo, o doutor Gervás, que aparece, inclusive, em alguma dessas fotos aí que a gente vai mostrar para vocês. E fomos, então, de São Luís, St. Louis, até a cidade de Rousso. Passamos por uma aldeia beduína chamada Zirate. Visitamos aqui Rousso, Zirate, fomos a algumas praias aqui, belíssimas, inclusive praias muito parecidas com as nossas praias aqui do Nordeste brasileiro. Tá? Aí fizemos um bate-volta, voltamos para dormir novamente em San Luis, que é no Senegal. Atravessamos o rio Senegal, fomos à Mauritânia e voltamos. Isso tudo foi num bate-volta, numa excursão de um dia. Vocês estão vendo aqui a capital, nós não tivemos a oportunidade de conhecer no Aqixote, que é a capital. Vejam como são pouquíssimas as cidades, já que a Mauritânia está localizada, mais de 90% da Mauritânia, no deserto do Saara. Então vejam que são muito poucas cidades que existem na Mauritânia. A Mauritânia é predominantemente um país muçulmano, inclusive o Estado não é laico, quando você carimba seu passaporte e entra na Mauritânia, eles carimbam lá a República Islâmica da Mauritânia. Tá? É um país muito fechado também, a Mauritânia. Tá? E é um país por onde passava outrora o Rali Paris-Dakar, que deixou de passar aí na região da África, no Saara, e hoje em dia está sendo rodado lá no Oriente Médio, já foi rodado até aqui na América do Sul, porque aqui na Mauritânia existe uma célula da Al-Qaeda, tá? E hoje até mesmo do Estado Islâmico, que ameaçou atacar os participantes. Então já faz mais de 10 anos que esse Rali não é mais rodado na África, o Rali Paris-Dakar, apesar de ainda receber a denominação de Dakar. Mas vamos ao que interessa, vamos aqui às fotos da Mauritânia. Aqui é saindo do Senegal, depois de ter atravessado o rio Senegal, e entrando na Mauritânia. Nós fomos nessa picape aí, tá? Então vejam vocês aqui. Aqui já é próximo à cidade de Rousso, chegando à cidade, cidades muito ruralizadas. Pronto, aqui inclusive encontrei uma cáfila, né? Se não me falam, a memória coletiva de camelo é cáfila, né? Mas infelizmente eu não achei essa foto para mostrar os camelos em fila indiana. Aqui vejam, termina o deserto e começa uma cena atlântica. Então vejam aí as praias da Mauritânia. Inclusive fizemos uma refeição aí na beira da praia. As tendas beduínas, ó. Em Zirat, na Mauritânia. Esse era o nosso guia, era um senegalês. Poliglota, falava árabe, falava berberi, falava também francês. A Mauritânia é a ex-colônia francesa. A Mauritânia é a ex-colônia francesa. Aqui no Moazes, vejam as tamareiras aí. Próximo a cidade, a aldeia de Zirat. Vejam as tamareiras aí. Aqui entrando numa tenda beduína, tá? Entrando numa tenda beduína. Esse aí é o chefe da tribo, esse senhor mais antigo. Inclusive, nessa aldeia beduína aí, eu deixei toda a minha farmácia. Porque eu sempre viajo com uma farmáciazinha, né? Ando de cabeça, remédio para intestino, que de vez em quando ataca, tá? Relaxante, muscular. E eles me reclamaram demais que tinham doenças e que não tinham remédios. O Ministério da Educação não chegava por lá. E eu deixei toda a minha farmácia nessa tenda. População muito carente. E DH da Mauritânia, ele é inferior a 0,3, para vocês terem uma ideia. Aqui é dentro da tenda, vestido a caráter, né? Não estava fazendo muito... Não estava fazendo muito frio, muito calor. Porque eu fui numa época de... Numa época de primavera. Então, estava até correndo um vento agradável. Aqui é dentro da aldeia, né? Dentro da aldeia, não. Dentro da tenda. O meu amigo aí que está do meu lado aí, o doutor Gervásio. Essas viagens não dá para a gente fazer só. São verdadeiras aventuras. As viagens que a gente faz pela África. E está aí o senhor, que é o chefe lá, o líder tribal. Tirei foto lá com eles. Aí eu deixei toda a minha farmácia. Então, essa era a Mauritânia, gente. Eu espero que tenham gostado aí. Infelizmente, eu não estive na capital, no Aqixote. Tá? E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Meu cordial boa tarde.